Up-up do desafio literário Aventuras Épicas, bem, na verdade se calhar se fosse ver bem eu até tinha mais livros para acrescentar aqui esta lista, isto foi um desafio criado pela Knight do canal Words à la Carte e pela Marta do The Bookmarkna, outro canal do Booktube, e o objetivo era ler livros de fantasia, vocês sabem que eu adoro fantasia e este ano, aliás, esta tendência começou o ano passado, em 2019 eu voltei a ler mais fantasia, ou pelo menos eu sinto que comecei a ler, voltei a ler mais fantasia, e este ano estou a continuar essa tendência, portanto este desafio foi só mais uma desculpa para eu ler mais livros, quer dizer, basicamente não preciso disso para ler mais livros, mas enfim, um livro com uma personagem feminina forte, eu li Shadowfell, Juliette Marellier, Juliette Marellier é uma das minhas autoras favoritas, e portanto foi ótimo regressar à escrita dela, apesar deste livro não ser daqueles que eu considero os melhores da autora, mas foi uma boa leitura, a trilogia já tem a opinião aqui no canal, depois o segundo desafio era ler um livro de uma saga ou recoleção, e como eu li o Raven Flight e o The Color, que são os outros dois livros da trilogia, Shadowfell, foram esses os livros que eu li, se calhar se for prestar atenção também, tenho outras séries que eu tenho continuado a ler, mas são estes que eu vou contar aqui para este desafio. Depois, ler um livro adaptado, até havia cinema, animação, whatever, eu tinha finalmente que ler o Good Omens, porque depois de ver cinco vezes a série, a adaptação da série, a primeira série televisiva, ou para, não é bem televisiva porque a série é da Amazon, mas, whatever, não interessa, eu vi, eu adorei, eu li, eu adorei, Good Omens, e tenho que fazer uma opinião sobre ele, mas, quando eu publicar isto, de certeza que já foi feita. Autor que nunca leste, fui finalmente conhecer a escrita da Naomi Novik, com o Uprooted, é um livro que é inspirado em contos tradicionais russos, eu adorei a escrita da autora, gostei imenso do livro e da maneira como a história foi abordada. Potencialmente vou querer colecionar todos os livros da autora, yay, ou nay, também não são citantes quanto isso, porque eu ainda não me meti na série, que ela deu uma série sobre dragões, e no outro dia descobri que essa série de dragões passa durante o período napoleónico, porquê é que ninguém me disse que aquilo era no período napoleónico? Porquê é que ninguém me disse que existe a fantasia? Ok, significa que no dia destes poderá ter que vir aqui viver nestantes. Minha carteira já está a chorar. Próximo desafio, lê um livro de fantasia ao teu gosto, e eu aproveito para ler mais um livro desta série fantástica, que eu estou, supostamente, já estava a ler um livro por mês, supostamente, mas já não estou há muito tempo. Esta série é a série, série não, Saga de Renai, do David Gamel, e o livro é o Hero in the Shadows, que termina uma trilogia dentro desta série, que é a série do Waylander, e que, eu não sei como é que vão ser as outras séries, mas, neste momento, outras séries dentro desta série, confuso, eu sei, muito confuso, mas até agora está ali nos pinkers para ficar no topo dentro destes livros. Isto é um livro típico de fantasia, daqueles que têm, em algumas partes, têm um herói, têm batalhas, têm daqueles heróis que são quase heróis improváveis, eu gosto, a escrita do David Gamel é boa, e o mundo mágico é interessante, e com já 5 ou 6 livros que eu já li da série, ainda há tantas coisas para descobrir, portanto, eu tenho que continuar a ler. Não li um livro de um autor português, porque aquilo que eu tenho são de séries, das quais eu não quero regressar a elas para já, e não li nada de novo, portanto. E por último, ler um livro com um dragão, eu espero, durante maio, estar a ler o The Priory of the Orange Tree, da Samantha Chen, que tem dragões, mas na verdade, eu, como li este livro, contei este livro. The Last Hero, do Terry Pratchett, é um livro que faz parte da série This World, e que faz parte da série do Rincewind, mágico do serviço, mais cobrado, de Óximo da Terra, mas o requisito era um livro com dragões, e cá estão eles. Os dragões de This World são dragões bastante particulares, eu já li o primeiro livro da série dos Guardas, é sobre dragões, e tem dragões, não podia ter lido este livro, mas pronto, este já foi lido há mais tempo. Mas poder ver esta ilustração dos dragões é fenomenal. Existe também aqui, depois a seguir, uma legenda de todos o tipo de dragões que existe no This World, o Rincewind, e sim, ele tem um dragão às costas. Para saberem, ao descobrirem, vão ter que ler o livro, e vale a pena, e se conseguirem encontrar este livro em segunda mão, é um grande achado, porque as ilustrações são qualquer coisa. Foram estes livros que li para o Aventuras Épicas, e vocês também participaram no Aventuras Épicas, têm lido fantasia, digam-lhe tudo nos comentários, e até o próximo vídeo.